Vamos passar agora, esse exercício que a gente passou nos vídeos anteriores, em dueto, essa escala em dueto, ele vai ficar assim, lembrando que é Lá menor, Ré menor, ou pode ser com sexta, e Mi com a sétima, os caras estão sempre assim, a gente já cai no acorde de Mi com a sétima, Ré menor. Começa no acorde de Ré menor e cai no acorde de Mi com a sétima, o dueto começa no acorde de Ré menor, entendeu? Como é que eu faço? Então, dedo 1 na segunda corda, terceira casa, dedo 2 na primeira corda, primeira casa, é terceira casa também. Nota Ré e nota Fá, entendeu? Depois, dedo 1 na segunda corda, primeira casa, nota Dó, e o dedo 2 na primeira corda, segunda casa, nota Mi. Entendeu? E depois a gente dá, e depois a gente dá a segunda corda e a primeira corda soltas. Que é o terceiro dueto, então fica assim, ó. Entendeu? Aí depois a gente dá a segunda corda, primeira casa, nota Dó, e dedo 2 na terceira corda, e segunda casa, nota Lá. Saem duas cordas do mesmo, entendeu? Entendeu? Então, fica assim, a quarta nota aí, né, quarta, quarto dueto, ó. Percebeu? E o quinto dueto é essas duas cordas soltas, essas duas do meio. Corda número 3 e número 2, soltas, ó. Fica assim, ó. Percebeu? E aí, a gente bate aqui, ó, dedo 1 na terceira corda, segunda casa, nota Lá. Dedo 2 na quarta corda, e terceira casa, nota Fá. Fica assim. E depois a gente desce o dedo pra cá. Que fica o dedo 1 na terceira corda, primeira casa, o Sol sostenido. E o dedo 2 na quarta corda, segunda casa, ó, nota Mi. Fica assim, ó. De novo. Pertinho aqui, ó. Pertinho. Tem como você dizer que não viu, ó. Pare. Pare. Eu vou clicar aqui pra focar aqui, ó. Foque aqui. Isso. Você viu? Ó. Ó. Você pode até colocar assim também, você acha melhor. Eu acho que não é. É. Isso. Ó. 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 Isso. Ó. 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 Um dia você diz pra mim que me ama e me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Por armação, pressão E Bagda chorando em você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno Você toca isso aqui no samba, metendo uma escala dessa aqui Todo mundo olha logo, que coisa linda Maior que tudo Sem abuso, sem amor Você também pode segurar um pouquinho no ré menor E depois fazer Porque você ainda tá no tempo do ré menor Você sai dele E quando você cai, em vez de você já tá ali Caindo no acorde de mi com a sétima Você cai já no acorde de lá menor também Que tem É, não tem essa Só o senito no acorde de lá menor Você teria que cair Aqui, ó Para aqui Em vez de parar aqui Só muda uma nota Em vez de sol, senito Seria lá Ó Senão você pode bater no acorde de lá Ó Ó Você percebeu que agora você consegue segurar um pouquinho no ré menor E antes a gente ia sair logo Nem batia no acorde de ré menor Quando tava no acorde de ré menor A gente ia virando por doido E parar no tempo do acorde de mi com a sétima E depois de cair Agora não Se você quiser segurar Ó Ó, mudou E vem terminar aqui Com a nota em sol, senito Você termina com ela em lá Ela tem que inverter pra ficar melhor pra colocar Entendeu? Porque é nota que tem no acorde de lá menor É, você também pode fazer assim, ó Aquilo que a gente fez, lembra? Nos vídeos anteriores, ó Um, dois, três Aqui você pode fazer em duetos Ó No carro anterior A gente não começou daqui Lembra? A gente começa no carro anterior Um, dois, três No terceiro a gente arrasta aqui Faz esse ligado aqui, ó Você também pode fazer na própria casa Essas três batidas Ó Pode Ou arrastar Ou arrastar Vai ser No próximo vídeo A gente vai passar ela nesse tempo aqui, ó Pode até ficar na bronca E achar que é marra Hoje eu vou pro samba Isso não me abala Você me conhece bem Sabe que eu te amo Te devo, te Você tá dovidando Você vai gostar Vem comigo Vamos estraiar Vem comigo Vamos namorar Quando você Então Você pode estar fazendo Nessas buscas de Laminol Abaixo do vídeo do Youtube Tem um link Do curso de escala Que tem várias variações E tem um link também Do curso de arrapejo Que é Depois do curso de escala Você estuda arrapejo Tudo na ordem Não coloque A carroça na frente dos bois E No Facebook O link vai estar acima Desses dois cursos Do site Lá tem informações De como adquirir Valores e tal Boleto, cartão E no Instagram Olha meu sotaque Americanizado No Instagram Na bio Você clica Tem meus cursos lá E você vai ver Procurar O curso de escala De arrapejo Tem mais informações lá Valeu Aguardo você Pra gente estudar juntos Lá Você pode tirar Também suas dúvidas E tal Muito legal Tamo junto Fica com Deus E comenta abaixo do vídeo aí Dizendo o que você acha Desses vídeos Que eu tô postando Dessas dicas Se é pra eu continuar postando Se isso ajuda São simples Entendeu Mas pra quem tá começando É algo muito importante E esses soldozinhos Esses Edwits aí Ajuda muito aí Na pessoal Que tá tocando Na roda de samba Muito legal Valeu Fica com Deus Tamo junto Tchau Tchau